Chega mais, me abraça e me beija, eu sou da estrada e minha roda é sertaneja Começando mais um Roda Sertaneja, alô Brasil! Mas aqui de novo, nesse domingão, apaixonado, já com modão, é, modão na cara, junto com meus grandes amigos, Zé Henrique e Gabriel, olha que surpresa boa, vocês não imaginavam que eles iam estar aqui, por isso tá aqui já tocando violão, tudo bom, violão, viola e sanfona, bom demais Juliano, cara que satisfação tá aqui com você, como é que você tá? Tá bom, Paulina, sanfona, gente boa, tá aqui com nós sempre Pois é cara, que bom que você tá de volta e dando essa oportunidade pra música sertaneja né cara, porque dificilmente o sertanejo tem um programa exclusivo assim Nós estamos numa fazenda aqui na Residencial Santa Maria, na região de Ribeirão Preto, do nosso amigo Zé Roberto, pessoal do Pereira Alvinho, você já viu um lugar mais bonito que esse? Maravilhoso, isso aqui é coisa de cinema né cara? Coisa de cinema, é que você quiser gravar novela, clipe, DVD é aqui É, o Gabriel falou que quando nós chegamos aqui, o Gabriel falou assim, Zé, achamos um lugar pra fazer o próximo DVD É aqui ó, se você quiser fazer seu clipe também, liga aqui ó, liga aqui nesse telefone aqui pra fazer o clipe com o pessoal da Ilha aqui, que você quiser fazer um clipe pra botar lá nas redes sociais né? Que bacana, é isso aí Que é a modernidade né? Exatamente Quem que não tem rede social hoje? É, é isso aí Vambora modão! Vambora Acabaram de fazer um DVD de melhor qualidade assim, um acusticão, é o que eles vão fazer aqui agora? Sorta o modão aí já de cara pro povoão de casa vir lá Vamos relembrar um grande sucesso aqui Vamos Se tratando de viola caipira É isso aí ó Aô! Porta do Mundo! Vião Carreiro de Evaldo! Música eterna! Em versos que fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trocas, eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão Cantando, interpreto a poesia, levando a alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia, levando a alegria onde há solidão Música eterna Música eterna E o Roda Sertaneja é isso aí, Zé. Conta-se, por exemplo, só um pedacinho da vida do Zé Henrique Gabriel. Porque o pessoal tem um jeito de pensar do artista, que é ali no show, aquele trem, televisão. Para quem não sabe, o Zé é produtor, ele ajuda a produzir o disco. E o Zé, eu conheço, e o Gabriel, compostores, ele fazia muita viola em estúdio, muitas músicas de sucesso, tem a viola do Zé aí. E não só de gravar a viola caipira, mas de ter as minhas canções também gravadas por eles. Eu mesmo já gravei, você gravou uma canção de sucesso. Graças a Deus. Você tem alguma música nova para mostrar para nós aí? Tem. Vamos sortar ela? Bora. Música nova com Zé Henrique Gabriel, aqui no Roda Sertaneja. Fazemos tudo errado, mas no fim dá certo. Se a gente fica longe, o amor fica mais perto. Somos tão desiguais, anormais, parecidos demais. A gente fica de mal por qualquer coisa à toa. Mas um minuto é muito e a gente se perdoa e começa de novo. Se eu saio, você fica cheia de ciúmes. Se eu chego, você vem enxergar o meu perfume. Se é você quem sai, perco a paz. Sou ciumento demais. A gente fica de mal por qualquer coisa à toa. Mas um minuto é muito e a gente se perdoa e começa de novo. O que nem teve fim. É assim. Depois de tudo, você sempre acaba por baixo ou por cima de mim. Moda boa é moda boa mesmo. Que musica. E você sabe que essa música, nós tivemos aonde ter a participação dos nossos queridos amigos, parceiros. Jorge e Matheus. Gente fina demais. Eu estava até no estúdio com eles, que eles gravaram uma música minha recentemente. Isso tornou um grande sucesso, que é a música flor. Meu coração é ligador de flor. E aí, ali já surgiu o convite para eles participarem com a gente. O Jorge só falou assim, eu quero ouvir o repertório e eu vou escolher a música. Não, não, já escolheu. É, eu mandei o repertório. É o nome dessa moda mesmo aí? Por baixo ou por cima. Você está doido. O duro se a gente ficar por baixo, acabou que for gordo demais, né? Vamos para o comercial, porque daqui a pouquinho tem muito mais Zé Henrique e Gabriel para vocês. Não saia daí. E o Roda Sertaneja é isso aí. Só modão, hoje com Zé Henrique e Gabriel. Gabriel. Oi. Você está bom, meu filho? Bom demais, né? Vamos chamar o filho do Zé Henrique e Gabriel aqui, que acabou de lançar uma cerveza. Vem cá, vem cá, João Pedro. Vem cá. João Pedro. Tudo bom, Zé Henrique. Como é que vai? Beleza? Me recebeu, viu? Ó, recebeu para ir alguma satisfação. Ô, João, me fala aqui, meu filho. Senta aí e me diz aí, qual a satisfação de você ter um pai, compositor, cantor e um caboclobão igual o Zé Henrique. O que você me fala disso aí? Rapaz, é bom demais, porque além de ter esse prazer de ter um pai como esse, né? É um professor também dentro de casa, né? A gente, eu sempre me espelhei nele a minha vida toda, nas composições dele. Tô até tentando riscar alguma coisa ultimamente. Tá compondo bem? Que bom. Rapaz, é música dele. Não tem música dele, não deve ter novo ele. Você tá há quantos anos, João? 16. 16 anos. Quando crescer, tá bom, né? Quando crescer. Aí, padrinho do Gabriel, eu tô vendo aqui várias músicas, esse CD você gravou aqui. Você que produziu, Zé? Eu produzi junto com o Enoch, que é um músico da banda lá. O Enoch é um baita produtor, um cara que tá gravando todo mundo aí. E essa música aqui, o João Pedro vai cantar, que a gente começou a trabalhar aí. Qual que é a moda? É o Colibri e a Flor, é a primeira canção, é uma música minha e nós participamos. Junto. É isso aí. Sorta o pau aqui no Roda Sertaneja, João Pedro e Zé Henrique e Gabriel. Bora. Bora. Colibri, sou sem você aqui, eu sou um colibri, um jardim sem flor. Oh, tô aqui, não, não sei mais de ti, eu pra Deus já perdi, você e seu cheiro de amor. Oh, aonde você foi morar, por que que não quer mais voltar, meu girassol feliz assim? Não posso ser, um colibri, precisa da flor pra viver. Eu vou bater as asas, te buscar eu vou, vou te trazer pra casa e te encher de amor. Vou voar no teu céu, entra a vida e o mel, o Colibri e a Flor. E pra cantar comigo, Zé Henrique e Gabriel. Colibri, sou sem você aqui, eu sou um colibri, um jardim sem flor. Tô aqui, não, não sei mais de ti, eu pra Deus já perdi, você e seu cheiro de amor. Oh, aonde você foi morar, por que que não quer mais voltar, meu girassol feliz assim? Não posso ser, um colibri, precisa da flor pra viver. Eu vou bater as asas, te buscar eu vou, vou te trazer pra casa e te encher de amor. Vou voar no teu céu, entre a vida e o mel, o Colibri e a Flor. Eu vou bater as asas, te buscar eu vou, te trazer pra casa e te encher de amor. Vou voar no teu céu, entre a vida e o mel, o Colibri e a Flor. Valeu, João Pedro! Aê, valeu! Valeu, valeu demais! Esse é o João Pedro. João, parabéns, que musicaça, viu? E eu não sei se você sabe, o João Pedro ele é neto também de um grande artista de circo, né? O meu ex-sogro, o Peteleco, foi dono de circo durante 40 anos. Eu lembro desse circo, o Peteleco. É, circo Peteleco. Eu lembro. Então a gente cantou demais, na Milhões é Rico, enfim. Isso. Então ele cresceu numa casa realmente totalmente musical. De artista. Aliás, um abraço para o pessoal do circo de todo o Brasil, que são os verdadeiros artistas, que levam alegria para o porrão, para a criançada. Eu vou cantar, eu posso cantar uma música minha? Pode, Juliano. É? Deve. Deve? Deve cantar. Ó, então vamos cortar uma música nova minha aí. Manda aí. Ah, é aquela nova lá? Você gostou? Eu vou, hein? Fala sério. Boa demais. Tá bom, vamos, se você gostou, se você gostar, você já tem grande chance. O problema não é nosso. Aí entende, né, Paulinho? Por que será que toda vez eu te vejo assim O corpo treme, algo muda em mim O coração acelera demais A voz se cala e eu sinto essa paz Por que será que entre milhares eu só vi você Que te preciso pra sobreviver E é por isso que eu sou fiel Porque ganhei meu pedaço do céu Por que será Isso é amor de paz Excesso de paixão O bem que você me faz Guardo no coração Isso é amor de paz E eu sou todinho do céu Se encontrei a paz Foi porque Deus me deu você E eu sou somewhere Ó, André, vamos lá. Boa. Adrenalina, ele mais essa música? De quem é essa música? Essa música é do Beluco, lá de Brasília Conhece ele? Conheço, conheço E do Tia do Swing Do mesmo dono daquela música Ciumenta É, do César Menotti César Menotti vai vir aqui também Vamos pro comercial, daqui a pouquinho a gente volta Com muito mais Zé Henrique e Gabriel que o programa está moendo, está quebrando tudo. Fica aí. Ficou na girabeira, abaixo de zero, ficou nossa relação. O teu jeito frio congelou meu sentimento, avalanche de neve cobriu meu coração. Tive que sair com meus amigos pra beber a solidão e bebi, perdi o gelo. Gelo só no copo quando esquiou na pinga com limão. Sai de ré, aqui não, esse foi o gelo do meu coração. Então chegou o sol, o verão pra me esquentar, um amor capaz de me fazer cantar. Cada hora que eu beber eu vou brindar. Um novo amor chegou e chegou pra ficar. Na, 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 na. Cada hora que eu beber eu vou brindar. Um novo amor chegou e chegou pra ficar. Um novo amor chegou e chegou pra ficar. Zé Henrique e Gabriel aqui no Roda Sertaneja. Ah, mas que modão. Chegou o sol. Que música boa. Essa moda o João Bosco e o Vinícius participaram com a gente. Participaram, mas é boa também, eles não é bobo também não. Inclusive eles também estão no DVD novo, viu? João Bosco, ah é? João Bosco e o Vinícius. Essa mesma música está no nosso DVD. Ah, que música boa. Que maravilha. Vocês dois. Boa demais. Que música. É meio do Iva Medeiros. Ah, que música boa. É, Céssia. Vou cantar uma pra relembrar também. Então vai. Então vai. É. Olha. Sucesso aqui no Roda Sertaneja, Zé Henrique e Gabriel. Que combina com frio, é cobertor. Boa demais. Que combina com a noite, é o lar. Praia só combina com calor, o que combina com festa, é namora. O que combina com sede, é água doce, o que combina com riso, é prazer. Primavera combina com as flores, o que combina comigo é você, 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 você. Todo anjo é cumprido de alguém, o anjo que te flechou me acertou também. Uma flecha em dois corações, combina com a gente combina, não tem. Ninguém combina com a gente combina, ninguém. Ninguém combina, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta e vai combinar. Não saia daí, que o Roda Sertaneja já tá quebrando tudo. Isso aí. Por isso é que decidi, o meu telefone conta, você vai riscar várias vezes, telefone mundo não pode se amar. Aô, modão, bom demais. Essa é boa, hein? Clássico, né? Vamos dar um abraço pro meu amigo Sérgio, lá da Avanti Mídias. Mais uma música do Zé Henrique Gabriel, pra nós já ir partindo pro final, porque o programa tá bom, né? E dizem que o homem tem instinto animal. Se você dizer que o homem que ama uma mulher não cai, não trai o seu amor. Fica frágil, bobo, e que essa dor é caça, é assim que eu sou. Homem pra ser homem não precisa provar que é homem conquistando um mar. Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem. Não tem mistério, apaixonado, não tem vergonha de falar que é louco por ela. Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela. Não tem mistério, apaixonado, não tem mistério, apaixonado, quem ama de verdade sabe do mundo outro. É coração, não tem mistério, apaixonado, não tem mistério, apaixonado. Música bonita demais, instinto animal, essa música? Ah, eu vou te falar, o caboclo iniciando um relacionamento, ou terminando, ele chora. Ele chora, ele chora na rampa. Ó, queria mesmo agradecer vocês de coração. João Pedro, parabéns. Então, canta a última música, na benção de Deus aqui. Muito obrigado de coração. Nós que agradecemos. Um abração pra todos aí. Bom domingo pra vocês. Eu já fui pesado por essa mulher, porque ela fez não desejo pra ninguém. Não vou mais sofrer, não vou mais chorar, o Brasil tá cheio de mulher querendo amar. Diz aí, Juliano. Não vou mais sofrer, não vou mais chorar, o Brasil tá cheio de mulher querendo amar. Eu tô solto e bem parceiro, tô que nem um passarinho. Pulando de galho em galho, pulando de galho em galho, dormindo de galho em galho. Não vou mais sofrer, não vou mais chorar, o Brasil tá cheio de mulher querendo amar. Não vou mais sofrer, não vou mais chorar, o Brasil tá cheio de mulher querendo amar. O Brasil tá cheio de mulher querendo amar, o Brasil tá cheio de mulher querendo amar.